Sabe qual é o jeito mais fácil de conquistar uma Honda a zero quilômetro? Se juntando a um grupo de pessoas que tem o mesmo sonho que você. É exatamente assim que funciona o consórcio Honda. Como se cada um do grupo colocasse uma pecinha pra completar o objetivo de ter uma motocicleta. Na prática, todo mês cada participante paga uma parte pra que várias pessoas sejam contempladas, ou seja, possam retirar suas motos novas. Ela pode sair de duas formas. Você pode dar um lance e ainda pode ser sorteado todos os meses. Até o final, todo mundo que tiver com os pagamentos em dia estará de Honda a zero. Acesse o site, o app ou vá a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. Quando todo mundo se ajuda, fica muito mais fácil conquistar sua Honda.